Questão 6.2, usando o princípio da superposição, determine o valor da tensão VAB. Então, nesse circuito, temos uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Vamos fazer a superposição para obter o valor dessa tensão VAB. Então, questão 6.2, para essa questão, podemos fazer o primeiro passo, que é manter a fonte de tensão de 15 volts. Então, vou diferenciá-los entre manter a fonte de tensão e fonte de corrente. Então, vamos manter a fonte de tensão e eliminar o efeito da fonte de corrente. Então, fica a fonte de tensão de 15 volts, aqui no lado esquerdo. Para eliminar o efeito da fonte de corrente, substitui por um circuito aberto. A fonte de corrente substitui por um circuito aberto e a fonte de tensão substitui por um curto-circuito. No caso, vamos manter apenas a fonte de tensão e aqui a tensão VAB. Então, vamos chamar de VAB1, que é a tensão causada pela fonte de 15 volts sobre esse resistor de 6 ohms. Então, o circuito ficou simples, há uma única malha, podemos usar o divisor de tensão para obter esse valor. Então, VAB1, que é levido à fonte de tensão, é igual à tensão da fonte de 15 volts vezes a tensão do ponto que eu quero, sobre o resistor que eu quero, 6 ohms. dividido por 3, mais 3, mais 6, por todos, a soma de todos os resistores ao longo de todo o ramo, né, do circuito elétrico. Então, temos 15 vezes 6, que dá 90, dividido por 12, 90 dividido por 12, dá exatamente 7,5 volts. Então, agora, vamos redesenhar o circuito, agora saindo a fonte de tensão, eliminando o efeito da fonte de tensão e voltando, ressuscitando a fonte corrente. Então, o novo circuito fica. Vamos redesenhar o passo 2, agora manter a fonte de corrente. Claro, eliminando a fonte de tensão, né, mantém uma de cada vez. Agora, claro, se forem mais de 3 fontes, duas fontes, pode manter duas e eliminar uma ou fazer essas combinações, né, de tal forma que não se repita nenhuma das fontes ativas, né. Então, redesenhando, temos agora que substituir a fonte de tensão por um circuito aberto. Agora, vamos colocar os valores. Então, são 3 ohms aqui, 3 ohms aqui, e 4 ohms a fonte de corrente, e 6 ohms aqui. Agora, vamos ter que obter o valor da tensão sobre esse resistor aqui, ou a tensão VAB, tanto faz, né. VAB2, que é a tensão devida à fonte de corrente. Para esse circuito, podemos usar um divisor de corrente, para saber qual a corrente que passa aqui, e posteriormente, obter a tensão VAB. É claro que o divisor de corrente vai ter a influência da resistência que vai para a esquerda, e das resistências que vão, a corrente que passa pelos resistores que vão aqui do lado direito. Esses dois, os dois limitam a corrente que circula. Então, obviamente, aplicando o divisor de corrente, o divisor de corrente, de corrente elétrica, podemos calcular a corrente que vai para a direita. Então, eu vou chamar de ID, para indicar I direita. Então, a corrente que vai para a direita é igual à corrente da fonte, que são 4 amperes, vezes a corrente para o lado que eu não quero, né, a resistência do lado que eu não quero, dividido pela soma da resistência do lado que eu não quero, mais a resistência do lado que eu quero, que são 3 mais 6. as duas limitam a corrente, obviamente, competem pela passagem de corrente, né, pela divisão de corrente entre a direita e a esquerda. O lado que tem mais resistência, naturalmente, tem a corrente menor. Então, vai ser 4 mais 3, 12, dividido por 9, mais 3, 12 também. Então, a corrente é de 1 ampere. Mas eu não quero a corrente, né, eu quero a tensão sobre o resistor de 6 ohms. Então, para eu obter essa tensão, basta usar a lei de Ohm. Então, eu posso escrever que VAB2 é igual à resistência de 6 ohms vezes a corrente ID que acabamos de calcular. Então, 6 vezes 1 que dá 6 volts. Agora, calculando a superposição, VAB é igual VAB1 mais VAB2. Portanto, VAB é igual a 7,5 mais 6 volts que vai dar igual a 13,5 volts. É isso. O resultado. O resultado.